Renovados votos de bom dia. Neste mesmo lugar, no conforto do nosso sofá, vamos falar do Dia Mundial da Segurança Alimentar, que hoje se assinala, celebrado todo dia 7 de junho. Este ano chega a sua quarta edição, ganhando cada vez mais relevância em todo o mundo. O principal objetivo é chamar a atenção e inspirar ações para ajudar a prevenir, detectar e gerenciar riscos de origem alimentar, contribuindo para a segurança dos alimentos, saúde humana, prosperidade econômica, agricultura, acesso a mercados, turismo e desenvolvimento sustentável. Está conosco em estúdio a Áurea dos Santos, a nossa convidada. Ela é nutricionista e vai aqui tecer considerações que podem ser úteis para a sua vida. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, mais uma vez obrigada pelo convite. O prazer é sempre nosso estê-la aqui. Obrigada. Justamente num dia tão importante como hoje, dentro da sua atividade, como é que nós cuidamos da nossa alimentação? Olha, eu digo sempre que é de louvar quando pensam um pouquinho mais sobre alimentação, até porque nós somos aquilo que comemos. Eu acho que quando a Organização das Nações Unidas implementou em 2018, porque é recente, só estamos há quatro anos, foi com o objetivo primeiramente para proteger a nossa saúde, proteger também os alimentos, armazenar os alimentos e depois para o consumo. Por quê? Porque nós quando falamos em segurança alimentar, é muito importante, porque nós somos aquilo que comemos. Sendo aquilo que comemos, eu vou comer, tenho de escolher bem até para não ocasionar patologias. Então, primeiro nós devemos proteger a nossa saúde, devemos escolher bem, porque eu digo, não é só escolher os alimentos. Embora que nós comemos com os olhos, né? Mas eu não sei se eu vou comer com os olhos, se passou alguma barata, por exemplo, principalmente nos nossos mercados informais, que não tem todo aquele cuidado. Porque cada vez mais nós estamos a ter muitas patologias, e principalmente para as crianças, as diarreias. Eu não sei como é que foi feito o alimento. Então, eu preciso muito saber da segurança alimentar. E a segurança alimentar também começa no nosso laboratório dentro de casa. Aqui eu digo sempre, nós temos um laboratório que é a nossa cozinha. A nossa segurança alimentar começa logo pela nossa cozinha. E vamos passar pela fase. Nesse caso, nós temos a fase primeiro da seleção. Pode ser pela cozinha e também pode ser no mercado. Porque nós quando vamos para o mercado, nós perguntamos às senhoras, quanto é que é? Quanto é que é? Mas nós andamos. Mas nem sempre é pelo preço. Tem vezes que o alimento... Pelo aspecto. Então, pronto, essa é a nossa fase da seleção. Aí já começamos com a nossa segurança alimentar. Porque se tiver como aspecto, está deteriorado o alimento. Então, nesse caso, já pode me trazer alguma enfermidade. Depois da fase da seleção, nós temos a nossa fase do pré-preparo. Aí é muito importante o nosso laboratório de casa, que é a nossa cozinha. E eu digo, quando nós falamos do nosso pré-preparo, tem muito a ver também com a nossa higienização, também da nossa bancada, onde nós vamos utilizar os nossos alimentos. E depois vamos para a fase do nosso preparo e depois para a fase do consumo. Uma coisa que eu digo sempre, o alimento pode ser benéfico para a nossa saúde, mas também pode ser maléfico para a nossa saúde, se nós pudermos fazer uma boa seleção. Interessante. Olha, para trazer aqui alguns outros subsídios na nossa conversa, vamos convidar o repórter José Chabolo. Por que não? O José vai falar desta data que hoje se assinala, o Dia Mundial da Segurança Alimentar, já na sua quarta edição. José Chabolo, bom dia, bem-vindo a este matinal. Quais são os subsídios que vai aqui apresentar-vos? O que é o José Chabolo? É desta que nós teremos o José Chabolo, a qualquer momento o companheiro pode estar conosco. Voltamos aqui em estúdio. Doutora, falava da importância da seleção dos alimentos. Temos essa fase toda, mas esses alimentos saem de algum lugar, do campo, enfim. E ultimamente fala-se muito da presença, apesar de a nossa realidade não vir ainda, Angola não ter ainda dados que comprovam isso, mas há outras realidades onde já se fala da presença de agrotóxicos em alguns alimentos do campo. Exatamente. O que é que acontece? Nós temos os alimentos transgênicos e também temos os alimentos, nesse caso, os agrotóxicos. O que é que acontece? Tem muito a ver também com os nossos agricultores. Por quê? Porque nem sempre a demanda é suficiente. Um exemplo que eu digo, As frutas, principalmente os alimentos, são por fases. Temos agora a fase da laranja, que é muito também. Mas nós temos as fases, que não são as fases da laranja, que nós temos os alimentos. Então, de onde saem esses alimentos? Nós precisamos de maior produção, mesmo não sendo a fase, para poder atender a demanda. Aí vem, como é que é feita essa produção? O que é que vai no solo? Atenção que quando nós falamos de alimentação natural, alimento natural, é simplesmente natural. Só foi a terra, sem aditivo absolutamente de mais nada. Até porque nós temos também a fase de manga, e já está começando a aparecer a manga. Mas se aparecer a manga no mês de abril, embora que eu vou estranhar um pouquinho, mas não é a fase da manga. Como é que veio? Os alimentos agrotóxicos, e também os alimentos biofrutificados. Então, são alimentos que são ingeridos e são produzidos em demanda para atender a demanda da população. Mesmo não sendo a fase, ainda continuamos a existir. Com recursos às técnicas de produção. Exatamente, sim. Com recursos às técnicas de produção. Mas tem um porém. Eu digo sempre. Nós estamos a ingerir alguns corpos estranhos nesses alimentos, e que depois vai ter uma consequência para o nosso organismo. Eu digo sempre, vamos respeitar as fases. Se é a fase da laranja, vamos aproveitar a laranja. A fase da laranja terminou, então depois vamos passar para a outra fase. Muito bem. Vamos então, temos condições técnicas para ouvir o que a Bolo tem a dizer. Que a Bolo, bom dia. Bem-vindo. É desta? Bom dia, com a nossa saúde e outros elementos de bem-estar social. Aqui neste momento encontramos várias pessoas a vender diversos produtos para os consumidores que estão sempre aqui nesta localidade. Estamos aqui diante de uma vendedeira. Muito bom dia. Como é que se chama? Dona Domingas. Dona Domingas, o que é que tem feito em termos de análise e a averiguação dos produtos na hora da compra? Vimos, por exemplo, a data. Como temos aqui o olho, ainda está em dia. Então, e aí nós compramos. Compramos a manteca. Isso aqui é o produto do campo que nós também vendemos. A qualidade, também tem observado? Também. Quando é boa qualidade, por exemplo, esse olho aqui é dos bidons grandes. E dividimos no meio. Fizemos assim, porque alguém que não consegue comprar tem 20 carros. de 18 mil não conseguem, então conseguem comprar assim de 5 litros. Então, aqui exemplo do olho. Por exemplo, este litro de olho, qual é a data de expiração? Vimos aqui na data, na faixa. No rótulo não tem? Não, não tem. Mas nós vimos que ainda está água, porque eu animo ainda é a primeira remessa. Mas devia ter essa informação prestada aqui no rótulo para saber exatamente quando é que eventualmente... Dia 3 de 20 de 2022 e vai esperar dia 9 de 20 de 2024. Então, ainda está botando em dia. Além da questão da data que agora nos mostra aqui, quais são os outros elementos que vocês avaliam na compra de qualquer produto? Avalia com... Quais são os outros elementos que vocês fazem além da questão da data para comprar qualquer produto? Qualquer boa coisa nós compramos. Quando não está muito bom, não compramos. Já alguma vez chegou a comprar algum produto que eu não presto para nada? Por exemplo, uma vez comprei a sarsicha. Não estava mesmo bom, estava assim azeda. E eu tinha que mandar voltar na loja. Devolveram? Sim, devolveram. Devolveram. Que conselhos deixa para as demais pessoas que na hora de comprar qualquer produto não tem atenção a esses pormenores. Só compram. Não, tem que ver primeiro. Antes de dar de comer a outra pessoa, primeiro tem que ver se está bom ou não quando você dá aos outros que podem comer. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Então, ouvimos esta cidadã que há muitos anos dedica-se à venda de diversos produtos aqui na zona do Avô Combo. Nós vamos seguir a nossa reportagem para ver se conseguimos interagir também com outros consumidores que nesta altura estão aqui a fazer a compra de muitos produtos e neste momento os consumidores têm de ter atenção a certos produtos para eventualmente não terem certos problemas e, digamos, evitar certas situações. Muito bom dia. Bom dia. Como é que chama? Bom dia. Bom, estamos aqui diante de um dos, digamos, responsáveis deste estabelecimento comercial a falar em volta dessa situação. vamos aqui falar com mais algumas pessoas mas o que é certo é que as pessoas vão fugindo à nossa Câmara e o que nós queremos é informar e transmitir informações concisas relativamente à segurança alimentar que é um dos temas bastante importantes para a nossa saúde e também para, digamos, o bem-estar social. Aqui continuamos a fazer uma radiografia relativamente aos produtos que são diversificados e são em bastante qualidade. Muito bom dia. Bom dia. Como é que se chama? Sou a Florinda Pereira. Dona Florinda, desculpa invadir aqui o seu local. Como é que faz para comprar algum produto? O que é que veja mais? A data ou outras informações? Não. Eu antes de eu comprar eu tenho que confirmar a data. Antes de eu comprar eu tenho que confirmar a data porque eu vendo no mercado o cliente quando ele vem tem que confirmar a data. Se a data não está boa o cliente for voltar ao produto. E a qualidade do produto em si? A qualidade do produto? Todo tipo de produto tem qualidade. Como é que avalia a qualidade antes de comprar? Além da data como é que vejo a qualidade? Como é que vejo a qualidade? Saber que esse produto tem boa qualidade. a qualidade? Eu já costumo fazer esse negócio. Eu posso subir a data. Por exemplo aqui temos esse chouriço pode tirar esse chouriço para vermos a qualidade? Pode tirar? Pode tirar. Pode tirar. Nesse chouriço como é que avalia a qualidade desse chouriço? Como que é a qualidade do chouriço? É a data. Basta ver a data e compra? Sim, compra. Para saber da qualidade? A qualidade desse chouriço de vaca porque tem a qualidade de porco e tem a qualidade de vaca. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui palavras desta cidadã a falar então em volta deste assunto bastante importante que tem a ver com a questão da segurança alimentar. Nós vamos colocar um ponto final na nossa transmissão relativamente então a este apontamento possível sobre o tema em questão que tem a ver com a segurança alimentar que de fato envolve também diversos especialistas e diversas instituições que também fiscalizam quanto à segurança alimentar. do município do Clabaquias recebo as dúvidas e as saudações de Joaquim Francisco José Cabolo estamos sempre num caso de informação já sabe faça sempre o bem sem ter que olhar a quem. José Cabolo com a continuação tem um ótimo trabalho doutora Áurea ouvimos aqui a avaliação que as nossas manas vendedeiras fazem do produto em relação a marca e não ao modo de conservação. Exatamente e é uma avaliação errada a avaliação está completamente errada até porque os produtos têm ambiente para ficar e têm a temperatura ideal para ficar o que acontece um exemplo que eu digo muito nós colocarmos a manteiga vai ficar nesse caso na geleira nós tirarmos a manteiga da geleira passar ao sol vai à geleira passa ao sol e depois nós vamos alterar o sabor e à propriedade porque passa naquela fase de derrete congela derrete congela exatamente principal também o chouriço e notou-se nesse caso que nem tinha uma sombrinha estava logo exposta ao sol atenção que eu não sei se é quanto tempo é que o chouriço já está com a senhora se já caducou ou não o chouriço vem uma criança o pai compra come pode ter uma alergia alimentar atenção que a alergia pode ser logo imediata ou então depois de algumas horas pode apanhar diarreia até porque as crianças são mais afetadas quando não temos uma boa segurança alimentar infelizmente então há que termos muito cuidado que cuidados então as donas de casa devem ter porque aqui quando falamos de segurança estamos a falar de vários aspectos mas no final de tudo nós temos a comida sobre a mesa e não sabemos as fases anteriores quais cuidados devem ter em casa primeiro as donas de casa vão ao supermercado vamos fazer uma boa seleção dos alimentos não olhamos muito para o preço está caro está barato a primordialidade é sempre a seleção saber escolher bem os alimentos até porque podemos saber escolher bem os alimentos mas depois não saber preparar devemos higienizar os alimentos até porque estava exposto sobre poeira sobre o sol então devemos higienizar melhor os alimentos depois da fase da higienização nós vamos preparar bem os alimentos até para se nós prepararmos o mau alimento também podemos trazer depois algumas consequências para o nosso organismo porque existem alimentos mal terminamos de comer apanhamos logo uma desenteria o alimento foi mal preparado não teve uma boa seleção então também já estava danificado então devemos respeitar toda essa fase a seleção o pré-preparo e o preparo para depois ir à fase do consumo para não ter nenhum impacto negativo na nossa saúde interessante qual é o preço que podemos pagar se não tivermos cuidado com a nossa comida infelizmente podemos levar até a morte é triste dizer isso porque alergia é uma coisa grave se não for imediatamente ao pronto-socorro a pessoa pode morrer com alergia intoxicação alimentar também e as diarreias também então pode-nos causar a morte só pela má seleção do alimento ou se o alimento já tiver passado o prazo de validade hoje em dia há várias teses de que várias doenças cancerígenas vêm do consumo de determinados tipos de alimentos principalmente das substâncias tóxicas foi feito agora não tão recente eu digo 2019 era foi recentemente não somente das substâncias cancerígenas o chouriço a salsicha o bacon que muita gente gosta e eu vejo aqui também no supermercado já vendem então são alimentos tóxicos são alimentos potentemente tóxicos e que podem desencadear o aparecimento do cancro é por causa da presença de alimentos químicos exatamente são os alimentos químicos atenção que nem todo mundo algum organismo eu digo que o organismo é diferente nem o organismo eu mesmo mas depois vai trazer o impacto se a pessoa fazer o consumo diariamente e nós temos os pais nesse caso têm a manutenção algumas vezes de fazer o pequeno almoço da criança vai o chouriço metem a maionese vai o repolho vai o ovo estrelado vai a salsicha e lentamente a criança vai comer do exemplo que eu dou se for haver uma criança começou a introdução alimentar logo aos 6 meses já começou a comer o chouriço a salsicha a criança pode chegar até 20 ou 22 anos e desencadear algum tipo de cancro mas não sabe porquê porque são as substâncias tóxicas que entraram no seu organismo exatamente e as vezes os pais não dão conta e nós também infelizmente doutora deixa que eu lhe diga nós temos o hábito de achar que seja luxo sim nós vamos dar esses alimentos às nossas crianças porque achamos que é a melhor alimentação eu estou a trabalhar para o meu filho então ele precisa comer é por isso que há a importância de procurar sempre por um especialista é muito importante eu digo que a nutrição é uma ciência ainda nova aqui no nosso país mas pelo atinamento hoje em dia as pessoas estão a ficar mais com a mente aberta já tem mais recursos também já procura não é o fato de saber comer é o fato de ter boas práticas educação nutricional nós precisamos ter boas práticas porque todo mundo come mas será que é o importante será que é o necessário então devemos saber isso doutora para muitos ah nutricionista tem muitas regras e depois é para gente chique qualquer um pode procurar um nutricionista qualquer um pode procurar qualquer um pode procurar não é bem o que eu digo é nós não fomos criados com devemos ir ao nutricionista é importante ir ao nutricionista não hoje em dia muita gente muita gente só procura nutricionista por questões estéticas para emagrecer nesse caso para aumentar o peso para manter o peso mas não é só isso até para a parte clínica porque existem determinadas patologias que não podes comer determinados alimentos e para isso o nutricionista estudou para isso há patologias que tu não podes comer por exemplo um diabético não pode utilizar muito o sumo de laranja pode comer a laranja mas não pode comer muito mas não pode utilizar muito o sumo de laranja porque mesmo o natural o natural não pode porque pode alterar os níveis glicêmicos porque na laranja nós temos as fibras o que são as fibras da laranja a parte branca da laranja são a parte das fibras e as fibras ajudam a reter o açúcar presente nesse caso eu fazendo o sumo eu estaria a tirar a fibra da laranja a maçã a fibra está na casca por isso é que devemos comer a maçã com a casca e não tirar a casca uma prática de muita gente e como é que nós vamos evitar doenças nutricionais quando nós comemos a magoga na rua nós comemos o cachorro quente porque são as comidas se calhar por serem fast foods nós encontramos com facilidade comemos qualquer coisa que encontramos na rua não é errado comer nós podemos fazer uma magoga na nossa casa também mas mais saudável ao invés de fritar o frango eu posso assar o frango eu posso fazer uma maionese caseira e tem várias receitas de maionese caseira no youtube doutora sem lhe interromper por exemplo eu saio de casa às 5 da manhã certo não tenho esse tempo de fazer essa santa essa comida para levar e há aquelas pessoas por exemplo os taxistas que estão em constante movimento estão na rua o tempo todo como podem ir? aí vem a desculpa eu acordo muito cedo não vou conseguir pronto eu digo o dia tem 24 horas e o nosso corpo é o nosso carro então o carro também precisa descansar nós também precisamos descansar mas tem de noite vamos tirar pelo menos 10 minutos ou assim que chegas a casa reserva pelo menos algum tempo para preparar o teu pequeno almoço para o dia posterior pode acontecer sim chama sempre organização tu podes muito bem preparar o teu pequeno almoço no dia anterior e no mesmo dia é só tirar a tua marmita e levar então não há aqui essa desculpa eu digo não não há desculpa mesmo até os taxistas podem sim senhora esperar na hora do almoço podem almoçar bem e depois também no pequeno almoço eles conseguem sim senhora mas é o tempo as pessoas não conseguem parar 15 ou 20 minutos para alimentar-se eu digo quando nós estamos alimentar é algo muito importante é o nosso corpo a nossa mente deve estar diretamente aí no alimento nada de redes sociais nada de televisão nada de telefone é você e o alimento mas nada mas nada mas nada tem de haver uma conexão exatamente obrigado pela presença de nada até a próxima ocasião agradeço o convite e obrigado pelas dicas nós também aprendemos sim aqui nós temos a mania de querer comer as pressas com o telefone na mão pois estimado telespectador termina aqui mais uma edição do programa primeira página a promessa de estarmos aqui novamente amanhã é sete em ponto saudar aqui a todos que estão a acompanhar-nos especialmente para um amigo companheiro de longa data Magno Bernardo Capa tem sido um telespectador está conosco a acompanhar esta edição de terça-feira sete de junho de 2022 e a todo o povo angolano e de Moçambique também até amanhã e aí e aí Tchau, tchau.